Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, essa porta dá acesso à garagem, aqui temos um lavabo, a cozinha, subindo a escada, o primeiro quarto, este é o segundo quarto, o terceiro quarto com vista aqui para a rua, bem aqui ao lado dele o banheiro, agora temos a escada aqui, aqui um cômodo com pia, mais um quarto, este é o quinto quarto, este também com vista para a rua, e como no andar de baixo, ao lado dele o banheiro. subindo mais um pouco, temos acesso aqui à área de serviço, e lá na frente uma varanda com vista também para a rua. espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!